Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui com GTA V e a pedido de um inscrito né, pra trazer um vídeo com esse golzinho aqui. Não sei se era o certo esse, mas eu trouxe um golzinho quadrado, turbo né. Dá um rolezinho bem curto aqui mesmo, que vocês já sabem e nem precisa falar né. Internet padaria. Vamos tia passa. Olha o louco, olha a saveira aqui mano. O bichinho aqui tá correndo viu. Ok rapaz. Cara meteu o pé mano. O bichinho aqui tá correndo. Mas cuidado pra não bater, vai lá, vai cá vai. Dá uma esticada louca aqui. Ai não não, o caminhão me fechou velho. O caminhão vagabundo doido, cadê esse cara velho? Fiz uma piruleta doida aqui mano. Ainda bem que não quebrou meu carro. Filha da mãe viu. Eu sou. Não sei qual o carro, eu não sei. Fiz uma piruleta, mas não sei. Nem sei qual carro foi. O caminhão. Maldito. Teu sorte que não quebrou meu carro. Você ia ver. Vou ficar esperto aqui, por isso que os caras aqui gostam de fechar, mano. Vou ficar esperto, fica um caminho aqui meio que doido, esse cara aqui é muito leve de pilotar e muito fácil de bater, velho. Vou tentar dar uma esticadinha aqui, nossa, essa parati, nossa, essa aveira aqui tá fixa, orbital, da hora, hein, mano. Vou dar uma cortada desse cara aqui, já vi que ele tá dormindo ali. Eu tô ralando é o carro todo, velho. Vou subir aqui em cima. Finalizar o vídeo por aqui, né. Vou fazer um vídeo tão longo porque internet de padaria é fogo. Vou estacionar o carro aqui. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpem pelas barbeiragem que aconteceu. Mas é nóis, mano. Falou. Tchau.